Você está procurando aquela notícia? Já está no newsmondônia.com. Fica atualizado. Então, a gente recebeu essa chamada via CIOPE, né? Via rádio, pra gente se deslocar aqui até essa localização. Temos informado que se tratava de um incêndio de residência que provavelmente estava se propagando pras outras residências ao lado. Tinha alguém dentro da residência, do imóvel? Não. Na hora do momento do incêndio, do sinistro, não se encontrava ninguém dentro da residência. Estava somente um veículo, né? Que chegou também a ser consumido pelo fogo totalmente. Mas dentro da residência não tinha ninguém. Segundo informações dos vizinhos, havia um cachorro ali dentro, é verdade? É. Surgiu a informação agora há pouco que teria um cachorro dentro da residência somente. Mas vítimas, nenhuma. E ele saiu vivo? Não. Não foi constatado ainda. A gente está fazendo a varredura pra ver se puxa o cachorro. A perícia irá apontar o lugar de casa no indivíduo ainda? É, bem provável, né? Porque depende muito do proprietário. Se ele acionar a perícia, né? Ele tem o direito, né? O estado tem o direito de vir no local e fazer a perícia pra tentar descobrir qual foi o motivo pelo qual o sinistro aconteceu. Geralmente, o centro de residência, ele é parte elétrica, um pouco fechado aceso? É, se tratar de uma residência de madeira, né? Então, geralmente acontece quando o morador deixa o ventilador ligado, algum utensílio elétrico ligado, às vezes esquece ligado, a tomata superaquece, né? Às vezes, a instalação da própria residência, né? A vitola do fio não é adequada, então, com isso, tende a aquecer a fiação, né? Como está com uma residência de madeira, então, aí, é só a mesma perícia pra falar realmente o que aconteceu, né? Sargento, geralmente os moradores reclamam pela falta, pela demora dos roubeiros, mas eles não entendem a distância, né? Até mesmo o horário de pico. Sim, por se tratar, né, vocês mesmos sabem, acho que nem todos os moradores aqui da cidade sabem onde fica localizado o nosso quartel do Lombeiro, que é o primeiro GB, que fica no Conjunto Marechal Rondon. E se tratando da distância e o horário também, que nem foi essa ocorrência, né? Por volta das 19 horas, se trata de um pico muito grande, né? Porque o pessoal está sendo do trabalho, então, o movimento é muito grande, dificulta muito o deslocamento da viatura, mas a gente está aqui, 24 horas, disposto, atento, pra poder chegar na ocorrência o mais rápido possível, com brevidade. Quando vocês chegaram, os vizinhos estavam apagando, né? Tentando, pelo menos, apagar a parte do fogo. O senhor recomenda que sejam feitas as suas atitudes da sociedade? Então, a gente não recomenda, né, mas a população, com certeza, não vai querer ver o seu imóvel, né, sendo consumido pela... Você está procurando aquela notícia? Já está no newsbondônia.com. Fica atualizado.